E aí pessoal, beleza? SIGS aqui novamente com vocês em Forza Horizon na DLC do Velozes Furiosos E eu vou de Supra novamente, continuar pelo menos aqui né, que eu achei muito louco esse carro e alguém comentou Droga, vou pra levar o jipe, tá, acho que chegando lá, é, acho que posso ir nesse aqui, ganha um GTR 2012, bom, comentaram então que esse Supra é uma homenagem né, a paz, Paul Walker e tal, um bagulho assim, pô, mó da hora até, eu tenho que assistir esse filme ainda Quando eu tiver a oportunidade, vou assisti-lo também, bom, mas vamos lá, opa, continuar aqui com a nossa série da DLC E queria agradecer muito aí a galera que, ó o Nilo aí, toma, na traseira Você sempre pode colar na traseira de um piloto do festival e desafiar o cara pra um mano a mano Viu mano, pra encostar não, estraçar a lato, tá ligado? Então vamos lá pra, vou pegar essa coisa primeiro pra ganhar o Skyline né, que é o sucessor né, o Skyline, o GTR Missão em GTR, então vamos lá Existe outra competição entre você e os outros pilotos Você precisa dirigir por essas zonas de velocidade, mantendo a maior velocidade média que puder Tá, já chegamos aqui no evento então Vamos lá nos inscrever, termina entre os três primeiros Mostre que você é bom o bastante ficando no pódio e o cara vai correr valendo o carro, topa? Caralho, o Ferrari muito foda aqui do nosso lado, vamos lá então galera Quero levar esse GTR pra casa a qualquer custo Vamos ganhar então, a gente tem o Nitro agora né cara, muito louco Isso que der a gente usa E tô costurando tudo ali mano Olha o GTR que a gente vai ganhar Segura Vai Acredito, quase que totalmente o controle do carro Opa, fechei aqui bonito Passou dois lixos aqui Tudo amassado Para choque traseiro, mas vamos lá Cinquenta por cento, quase Vou usar agora o Nitro, esperar uma oportunidade melhorzinha aí Cuidado que esses carros que estão vindo na contramão Beleza Já pro finalzinho, nossa O que eu tô fazendo? Nossa, volta, 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 volta Já que tá com tudo noob ligado Já que tá com tudo noob ligado Meu Deus, cara, volta mais Achei que ia dar pra passar Beleza, vamos lá então Eita noob Beleza, corrigido Bonitinho agora Vamos que vamos embora 70% Chegar uma grande reta aí pro final Pode usar o Nitro Então, até o topo Não vai ter um ponto de reta legal aqui Mas a gente tá tranquilo Então Tá bueno É, ganhou daquele jeitão, né? Uau Eu não tinha certeza que você ia conseguir Mas você mandou muito bem Essa é a lista de experiências Pelo que eu soube, existem carros como esse espalhados pela Europa Dentro de cada um, você encontra instruções pra um desafio que precisa ser completado Não existem duas listas iguais Se topar, vá em frente pra ver qual é Beleza Bom, mas acho que eu não vou ganhar nada, né? Então Bom, mas a gente pode ir lá pra ver esse Paranauê aí Agora ele precisa correr valendo o carro Eu adicionei o local do seu mapa Opa Onde seria? Ah, aqui, né? Pode crer, mano Abriu então Acabou quase tendo três eventos Agora, né, cara? Então vamos lá Bom, lista de experiências A gente só ganha experiência mesmo Mas o carro que é bom nada Então Eu vou enfrentar o cara do GTR lá Pra gente ganhar um carro novo, né? O que é 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, nem preciso falar qual que eu vou escolher aqui, né, galera? É, mano, supra. Como disseram aí nos comentários, né? A hora que ele supra minhas necessidades, nossa. Ok, essa é uma corrida simples. Vamos correr contra o Nissan GT-R. Meu camarada Brian tem um desses. Ele disse que é igual pilotar uma bala saindo do cano da arma. Então você vai ter que dar o seu melhor. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Espera com calma aqui. Beleza, vamos lá. Vamos usar mais um pouquinho de nitro. Apesar de estar bem cedo, mas... Tentar pegar uma distância legal aí da galera. De fazer uma corrida mais tranquila. Nossa, agora vai vir umas partes ali. Cabulosos, né? Pelo que eu tô vendo no mapa. Vamos ter de zigue-zague. Vamos lá. Vai ser tranquilo no mamilo. Você tá na frente dele. Fique aí até a linha de chegada e a parada é sua. Eu não preciso necessariamente ganhar, então, né? É só ficar na frente do GTR. Acho que a gente ganha, né? O carro dele aqui. Então, beleza, cara. Vamos lá que estamos tranquilos. Que nem é ele que tá atrás da gente. Não sei que posição ele tá. Ah, caramba. Presta atenção. Isso, velho. Não posso... Espera aí que eu já vou te passar. Você precisa passar por todos os pontos de verificação. Putz, não acredito, velho. Quando que isso aconteceu? Nossa, não passei por dentro, mano. Não acredito! Beleza. Ganhando o GTR é o que vale, meu Deus. Ai, não vai passar, não vai passar. Caraca, era pra ser tranquilo, tá ligado? Nossa, não acredito que eu deixei um ponto de verificação pra trás, né? Foi muito braço da sua parte. Não acredito que você detonou esse GTR. Beleza. Ganhamos, então. Não, é isso que importa. Já era. Nossa, muito louco, velho. É mais da hora do que a versão que eu tinha, né? Porra, tá muito bonito. Tem que levar ele pra garagem pra quê? Bom, vou levar, né? Tem várias listas de experiência agora. Abriu nova. E aí Yeah. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então vejo vocês no próximo vídeo galera Valeu